Se você quiser me amar Pode vir meu coração Eu estava magoando Quando eu te disse que não Você foi indo embora E chorando tão sozinha E eu nem percebia Que pela porta saia A mulher da minha vida Pode voltar, paixão Eu pretendo te ouvir Vou te prender no meu peito E nunca mais desse jeito Vou deixar você sair Pode voltar, paixão Eu pretendo te ouvir Vou te prender no meu peito E nunca mais desse jeito Vou deixar você sair Você tentou falar Do fundo do coração Esse homem em nossa casa Era apenas seu irmão O ciúme enlouquece E agride o coração E a gente sem pensar Bota a boca pra falar Sem poder ouvir Sem poder ouvir Sem poder ouvir Também Pode voltar, paixão Eu pretendo te ouvir Vou te prender no meu peito Você sair Você sair